Honestamente, eu e você precisamos entender qual é a importância da espera, porque emocionalmente, para a maioria de nós, ela gera desconforto. Vocês estão felizes com Jesus? E Ele com vocês? Ótimo! Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, no Salmo 40, e no verso 1. Esse vai ser o nosso ponto de partida e o nosso trilho. Eu pensei bastante a respeito dessa oportunidade de falar com gente mais nova, e qual que seria um bom assunto para conversar com vocês? E a verdade é que tem muita coisa. Mas o que Deus colocou no meu coração, diz respeito a algo que vocês, que ainda vão construir muito da vida, seja a vida em Deus, do ministério, da família, algo que vocês vão precisar aprender e desenvolver para cooperar com Deus, e diz respeito a um elemento chamado paciência. E o Salmo 40, verso 1, diz assim, Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você pode repetir isso comigo? Diga, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bom, essa primeira frase, Esperei com paciência pelo Senhor, fala de duas coisas. A primeira delas, obviamente, é a espera. A segunda, a atitude da espera. Quando ele diz, esperei com paciência no Senhor, na verdade, há um jogo de palavras no original hebraico em que foi escrito. E essa frase seria quase que se fosse traduzida literalmente quase como que esperei esperando pelo Senhor. Na verdade, a mesma palavra traduzida, esperar, muitas vezes é traduzida com paciência. Então, alguns entendem que em vez de simplesmente ele repetir, esperei esperando, a ideia, esperei com paciência, cabe um pouco mais. E o tema da minha mensagem hoje é Esperando no Senhor. E eu gostaria de começar pelo conceito da espera. A espera é algo bom ou ruim? Para a maioria de nós, algo ruim. O que a gente é acelerado. Eu, particularmente, às vezes prefiro comer num restaurante que a comida não é tão boa, mas me atenda logo, do que naquele que a comida é muito boa, mas tem fila. Então, eu não sei você, mas eu não sou muito fã da espera. Eu, desde garoto, eu sempre fui ligado no 220, verativo, e muitas vezes, tudo aquilo que está relacionado a ter que esperar, para mim, de cara, você já pensa, ruim. Mas a pergunta é, se o salmista está dizendo que precisou esperar pelo Senhor, significa que Deus nem sempre fará tudo de prece, significa que eu e você também teremos que, em relação ao agir de Deus, às vezes aguardarmos, e se o próprio Deus entendeu que eu e você, pelo menos em algumas questões, teríamos que esperar. Jeremias 29, 14, ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, ele diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, esse Deus, que tem uma forma específica de agir na minha e na sua vida, ele diz, eu é que sei o que eu penso a seu respeito, e ele diz, é algo bom. Isso envolve, inclusive, os processos que ele estabeleceu. Então, se eu e você enxergamos o que é que está por trás da espera, ou o que pode estar envolvido nela, talvez a gente consiga enxergar um pouquinho mais o elemento daquilo que é bom. Eu acho que o primeiro conceito tem muito mais a ver com desconstruir o errado do que construir o certo. O primeiro conceito que eu acho que a gente precisa trabalhar é que esperar não é necessariamente falta de fé. Digo isso, porque ao longo de uma vida eu fui pilhado, provocado, exerci a minha fé, a buscar a Deus e normalmente a ideia e o conceito que a gente tinha de fé é que tinha que ter resultado depressa. Tem que chegar logo lá. Tem que acontecer. E muitas vezes a ideia de estar esperando é porque não está acontecendo. Mas o próprio Davi diz que Deus se inclinou para ele, que o ouviu quando clamou por socorro. No entanto, ele teve que esperar. Ou seja, o Deus que se inclinou e que ouviu não fez depressa. E o fato de Deus não ter feito depressa não significa que Davi não tenha crido. Porque se Davi não tivesse crido, na verdade, Deus não tinha feito. E não feito depois. Então, a gente tem que repensar isso. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 25, a Bíblia diz, que se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A espera, ela envolve o elemento paciência, mas não necessariamente significa falta de fé. Às vezes, ela vai ser apresentada, a paciência vai ser apresentada, como algo que caminha de mão dada com a fé. Hebreus, capítulo 6, diz no verso 12, que nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, você não herda as promessas de Deus só com fé. Você herda as promessas com fé e paciência. Na verdade, Hebreus, capítulo 6, verso 15, dizia assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão é chamado na Escritura de o pai da fé. A Bíblia diz em Romanos 4, que ele deixou pegadas de fé, nas quais ele e você temos que andar, ou seja, seguir o seu exemplo. E ele teve que esperar para obter a promessa. Logo, em você não podemos caracterizar a espera como falta de fé. Na verdade, eu diria até um pouquinho mais que a paciência, ou a espera que eu e você vamos ter que exercer com paciência, é uma característica divina a ser manifestada e que será fortalecida pela palavra. Em Romanos, no capítulo 15, de 4 a 6, a Bíblia diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz clonifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala da paciência e consolação das Escrituras. A Bíblia fala a respeito de Deus dar paciência e consolação a cada um de nós. Então, não dá para simplesmente ignorar. Isso é parte da vida cristã e é uma virtude que tem que ser exercida. Mas, honestamente, eu e você precisamos entender qual é a importância da espera. Porque emocionalmente, para a maioria de nós, ela gera desconforto. eu admiro quando eu encontro assim uma pessoa que é paciente. Daquela paciente que ela está de boa. Tem que esperar e ela está de boa. Porque, assim, às vezes eu espero porque eu não tenho opção. E nem sempre dentro de mim eu estou no melhor dos sentimentos enquanto espero. Com o tempo, obviamente, eu fui obrigado a crescer, a amadurecer, a aprender, a entender a importância da espera. Mas, uma das coisas que me ajudou foi compreender no plano de Deus aonde ela entra. E, a segunda coisa que eu quero destacar aqui e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que no primeiro, é que a espera nos ajuda a amadurecer. Você pode repetir isso comigo? Diga a espera nos ajuda a amadurecer. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz assim, Digo, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então, a Bíblia está dizendo que quando o herdeiro é menor de idade, ele, legalmente falando, é herdeiro. Mas, enquanto menor de idade, a Bíblia diz, na casa, em nada difere do escravo. Por quê? Porque ele ainda não pode ter acesso à herança. E o texto simplesmente nos diz que apesar de ser senhor de tudo, ele vai ficar sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Porque o pai normalmente não permitia que o filho acessasse a herança enquanto criança, enquanto menor de idade, porque ele não tinha poder de gestão. Se você olhar Lucas 15, de 11 a 32, na parábola do filho pródigo, a gente descobre que quem acessa a herança antes de ter amadurecido, ele normalmente vai desperdiçar aquilo que teve acesso. Eu lembro de um dia que uma pessoa falou assim pra mim, pastor, eu estava lendo um artigo, e esse artigo dizia que mesmo em países de primeiro mundo, não era só nos de terceiro não, mais de 90% dos ganhadores de grandes prêmios em loteria, ele falou, não estamos nem falando de prêmio pequeno, dos grandes prêmios de loteria, eles conseguem simplesmente dissipar tudo que ganharam em menos de um ano. Um pequeno percentual vai dissipar em até dois anos, e normalmente quem não dissipou no primeiro, no segundo, que é muito pequenininho o que sobra, esse sim vai conservar o dinheiro ou vai fazê-lo trabalhar. Aí ele olhou pra mim e falou, isso me remete a uma conclusão. Eu falei, qual? Ele falou, esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, é mais fácil jogar a culpa na maldição do que na falta de um poder de gestão. Eu olhei pra ele, eu falei, você sabia que normalmente as empresas que viraram impérios bilionários, elas dificilmente vão durar muitas gerações? que normalmente a próxima geração que assume o comando da empresa vai quebrar essas empresas que cresceram? Ele falou, não. Eu falei, é estatística, é bem parecida. E o que a gente tem de similar, e eu não estou aqui advogando e nem dizendo pra você ficar jogando na loteria, mas é que em vez de espiritualizar que o dinheiro se perde porque é amaldiçoado, a maioria das pessoas que acessa algo pra o qual não está pronto e não tem condições de gerir aquilo, ela normalmente tende a meter o pé pelas mãos e perder isso tudo. Quando você pensa nessa perspectiva, isso deveria levar eu e você a entender que em relação ao chamar de Deus, ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas, as coisas que Deus quer fazer não apenas em nós, mas através de nós, existe uma similaridade, um entendimento a respeito de preparação. Então, por exemplo, a Bíblia fala a respeito do obreiro aprovado, e essa aprovação não é meramente da parte de Deus. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Então, para que eu seja aprovado por ele, existe um posicionamento da minha parte onde eu preencha determinados requisitos e ele possa, então, fazer aquilo que ele tinha em mente. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes nas Escrituras você vai perceber Deus trabalhando com as pessoas em prazos que são longos. É o tipo de coisa que eu não enxergava quando era garoto, porque para mim tudo era para onde. E demorou para eu perceber até lendo a Bíblia. Deus faz uma promessa a Abraão, vou te dar um filho. 25 anos. E tinha uma hora que eu ficava pensando por que é que quando o Senhor promete uma coisa o Senhor fala tanto tempo antes. Deus diz para Davi, eu vou te dar o reino. No mínimo, 15 anos esperando. Aí você vê que o Abraão que esperou 25 anos para ter um filho, quando o filho finalmente cresce e se casa. A Bíblia diz que Isaac se casou aos 40 anos. Eu fico pensando, eu no lugar de Abraão já esperei 25 anos para ver o filho nascer. Agora esperar mais 40 para o filho casar, para depois imaginar quando é que essa posteridade vem. Eu no lugar de Abraão não tinha esperado mais do que os 18. Aliás, eu nem sou Abraão, meu filho casou aos 18. Então, eu fico pensando comigo mesmo, da onde esse camarada conseguiu esperar? Agora o curioso é que o Isaac casa e a semelhança da mãe, ele se casa com uma mulher que também não podia ter filhos. O homem que herdou a promessa do pai, eu vou te dar uma descendência numerosa, também está diante do mesmo problema, não pode ter filhos. A Bíblia diz assim, que Isaac orou insistentemente ao Senhor. E Deus ouviu a sua voz. Ele deu os filhos, nasceu logo gêmeos. Aí, eu li esse texto, a sensação que eu tinha era assim, que ele orou tanto que Deus disse, tá bom, toma, e que nem nove meses precisou de gestação para as crianças nascer. quando você vai ler lá o texto bíblico, de Gênesis 25, a Bíblia diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando ele nasceu o gêmeos. Casou aos 40, orou com insistência, aos 60, os filhos chegaram, mais 20 anos. E a gente pode te dar exemplo, após exemplo, após exemplo, nas escrituras. Eu não sei que idade José tinha quando teve os sonhos de Deus, sobre ele estar numa posição de governo, mesmo diante da sua família. Mas a Bíblia diz que aos 17 anos de idade ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz que aos 30 ele sai da cadeia para começar a viver o cumprimento. só a primeira etapa levou pelo menos 13 anos. Até que os seus irmãos chegassem, o que aparece no segundo ano da fome, você pode jogar mais nove, então ele estava com quase 40 anos de idade. Então, ao longo das escrituras, quando a gente olha, as coisas não são tão rápidas, automáticas ou instantâneas, como eu e você gostaríamos que fosse. A pergunta a ser feita é, José vai para o Egito vendido, traído pelos seus irmãos, embora fosse fiel a Deus. Lá na casa de Potifar ele começa a prosperar, as coisas estão dando certo. Mas para ser fiel a Deus e porque recusa a proposta da mulher de Potifar, ele é injustamente preso. Agora, na prisão, a Bíblia fala de uma ocasião que ele vê uma oportunidade. Qual a oportunidade? Dois dos oficiais principais de Faraó. Gênesis 40 diz isso. Vão parar na cadeia. Para os dois terem ido para a cadeia, provavelmente levantou-se a ideia de uma conspiração contra o rei, mas isso ainda não tinha sido investigado, porque senão os dois estariam mortos. Quando aqueles dois estão lá na prisão, cada um tem um sonho. José interpreta o sonho de um sonho do outro. O primeiro, ele diz, deu bom. Em três dias você sai da prisão, vai ser restaurado ao seu carro, sua vida volta ao normal. Para o segundo, que era o copeiro, ele diz, deu ruim, perdeu. Ele diz, em três dias tu está morto, a coisa vai complicar para o seu lado. Mas olha que ele dá a palavra para o copeiro, não para o padeiro que vai morrer, mas para o copeiro que vai ser promovido. José termina e diz assim, e quando você for restituído ao seu cargo diante de Faraó, lembra do teu servo aqui, que te ofereceu consolo na hora difícil, que te trouxe uma palavra de alento. E a Bíblia diz que quando tudo aquilo aconteceu, a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Eu fico pensando, isso é história para você passar o resto da vida contando para os filhos, para os netos. Olha, eu estava preso, morrei de medo, não sabia o que ia acontecer, tive um sonho, o cara interpretou o sonho, me deu uma palavra de Deus, aconteceu tudo exatamente do jeito que ele foi. Quem esquece uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Curioso é que dois anos depois ele vai lembrar, então você não pode dizer que o problema é de memória, porque a probabilidade de lembrar era mais cedo e não dois anos depois do ocorrido. Mas, muitas vezes, o que eu e você não paramos para pensar é que Deus sabe lidar e gerenciar as circunstâncias de uma forma que eu e você não temos a menor noção. Quando José conversa com o copeiro, Gênesis 40, 14 e 15 diz que ele fala assim, porém lembra-te de mim quando tu te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a faraó e me faças sair dessa casa porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Quando você ouve o discurso de José é um discurso de dor, de alguém que está ferido, de alguém que está machucado, de alguém que está dizendo me ajuda a sair desse lugar porque aqui a coisa não vai virar, as coisas não vão funcionar, agora pergunta se o copeiro tivesse lembrado de José e tivesse feito menção de José a faraó e conseguisse usar sua influência para tirar José da cadeira, o que seria de José? Assistente de cozinha? Muitas vezes eu e você a gente acha que tem planos e ideias perfeitas para viver o plano de Deus mas a melhor ideia para viver o plano de Deus é a do próprio Deus. a verdade é que José nesse momento está com o coração ferido machucado enquanto eu e você estão feridos e machucados não é hora de ser promovido quem é promovido com o coração ferido na hora tiver oportunidade vai pisar em quem o machucou em vez de servir as pessoas que o machucaram que o feriam o que é que Deus queria de José? que ele fosse o instrumento da parte de Deus para sustentar os irmãos que o injustiçaram mesmo com tudo aquilo que fizeram Deus diz eu quero que você pague o mal com o bem eu quero que você externe o meu coração e eu acredito você dar conta disso naquele momento inicial José não estava pronto e muitas vezes Deus não pode deixar que as coisas aconteçam de pressa na minha e na sua vida porque sem a espera eu e você não vamos passar pelos processos de amadurecimento de correção de ajuste que eu e você precisamos passar e quando eu olho para as escrituras eu não consigo é lógico que hoje é muito mais fácil falar disso eu não consigo simplesmente ignorar a importância de processo e que os processos tem que ser respeitados em Marcos no capítulo 4 de 26 a 29 Jesus disse disse ainda o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra depois dormisse e levantaste noite e de dia e a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva depois a espiga por fim o grão cheio na espiga e quando o fruto já está maduro logo se lhe mete a foice porque é chegada a seife então qual o mecanismo primeiro você planta a semente foi plantada vai germinar quando germinar e romper terra a fora o que é que vai aparecer primeiro o espiga depois vai encher de grãos na espiga mas não adianta colher enquanto não estiver maduro processos esses processos tem etapas essas etapas requerem tempo e não adianta antecipar absolutamente nada disso ele tem uma história muito tempo atrás de um camarada que viu uma lagarta no quintal da casa dele numa das plantas e ele queria acompanhar o processo viu ela fazendo casulo e estava ansioso para ver a bichinha transformar em borbolê mas ele relatava que aquilo demorou e demorou muito demorou para fazer o casulo o casulo nunca abria ele todo dia ia checar quando finalmente começou dar sinais de abertura e ele estava naquela torcida vai vai aquilo também não andava depressa todo dia abria só um pouquinho mais e teve um dia que ele aborrecido cansado de esperar resolveu ajudar aquela lagarta ele pegou uma tesourinha dessas pequenininhas de costura e deu uns piques ali no casulo para ajudá-la porque todo dia ele via que a lagarta fazia um esforço enorme para sair e não conseguia se libertar ele disse vou ajudá-la a fazer mais rápido quando finalmente ela saiu do casulo para ele foi uma frustração porque não era mais a lagarta que entrou mas também não era a borboleta que ele esperava a verdade é que o processo de transformação a chamada metamorfose não tinha terminado ela tinha asas não desenvolveram mas aquele corpo que precisava ficar menorzinho para conseguir voar não era tão grande quanto antes o da lagarta mas também não tinha terminado o que deveria e ele ficou muito bravo pensando eu perdi todo o meu tempo esperando um negócio que não funcionou o que demorou para ele descobrir é que o culpado foi ele o que é justamente o esforço que a lagarta faz para se libertar do casulo que ativa todas aquelas enzimas e o processo de transformação e quando ele tentou facilitar e ajudá-la bem a tempo ele simplesmente abortou o processo de preparação que era necessário eu fico imaginando que às vezes eu e você temos o mesmo desespero ou do lado de dentro do casulo ou do lado de fora assistindo outros desesperado para dar uma mãozinha e dizer vamos agilizar vamos fazer andar vamos fazer acontecer mas a verdade é que sem o tempo processos podem ser interrompidos então eu tive uma lição muito cedo logo no início do meu ministério e normalmente eu falo mais disso para pastores e líderes do que só para a igreja mas em agosto de 1993 eu tive um acidente de carro quando eu estava assim no terceiro ano de um ministério itinerante o ministério estava bombando considerando a nossa realidade da época não existia internet as pessoas só tinham acesso a dois tipos de mídia rádio e televisão o rádio era caro a televisão nem se fala a televisão brasileira é a televisão mais cara do mundo é o mercado mais inflacionado do mundo então normalmente sem entrar na mídia nenhum ministério avançava tão depressa eu sei que vocês não conseguem imaginar o que é o mundo sem internet aliás vocês não conseguem imaginar o que é o mundo sem telefone celular e a gente naquela época já fazia uma média de duas, três cidades por semana porque a propaganda boca a boca na época por causa daquilo que Deus estava fazendo era algo muito intenso as portas foram se abrindo eu lembro quando começou o ano de 93 a gente tinha digo a gente falando por toda a equipe a agenda do ano todo de 93 que o ano abril já estava assim completamente cheio fechado por semana durante todo aquele ano em 94 a gente protegeu a agenda para não abrir nada antes só para os convites internacionais ou seja para as perspectivas da época o negócio estava bombando estava indo com tudo mas em agosto de 93 eu tive esse acidente de carro e estou vivo só por um milagre os irmãos que iam me visitar no hospital diziam olha eu vi o estado do carro eu vi o lugar onde a ribanceira onde vocês caíram Deus realmente guardou você tudo o que eu pensava é já que Deus ia guardar ele não podia ter arrumado o carro lá na estrada em vez de esperar eu me arrebentar todo lá embaixo para depois dizer eu te guardei lá embaixo eu pensava porque ele não me guardou lá em cima pensava não falava mas pensava aí eu lembro dos médicos dos enfermeiros dizendo cara teu santo é forte alguém lá em cima vê ela por você não era para você ter escapado dessa não o dia que um neurologista me explicou o que tinha acontecido falou isso aqui é a sua tomografia eu lembro de resultados que ainda vi dificuldade para distinguir entre massa branca e cinzenta no sério lesão nas partes malórias ele falou esse traumatismo crâniano que você teve aqui foi algo sério delicado ele falou só a cabeça você bateu tanto ele brincou assim imagina que ela virou quase um liquidificador e ele começou a descrever ele falou olha o ponto principal nós tivemos que remendar sua cara foi a região da fonte ele falou assim e a pancada nesse tipo de lugar costuma ser fatal era para você ter ido e eu lembro desse cara dizendo teu santo é forte alguém ali em cima está cuidando de você os enfermeiros que me socorreram disseram olha nós reconstituímos só a pálpebra à esquerda ela rasgou mais da metade e não existe ângulo onde qualquer coisa possa rasgar tanto a pálpebra que não toque no globo ocular então se não fosse morrer era do mínimo você ter perdido a vista a visão do olho esquerdo alguém cuida de você mas com todo mundo falando de tudo que Deus fez eu ficava só pensando já que o senhor ia fazer o milagre não podia ter feito ele inteiro não podia ter me guardado de tudo isso e o problema não era só isso era todo o questionamento que ficava dentro de mim eu tinha acabado a troca de carro e tinha essa viagem de mudança para Curitiba eu pensei quando chegar em Curitiba faço seguro até hoje não fiz e o carro deu perda total tudo que estava dentro do carro era toda a minha vida toda a minha mudança estava dentro do carro e o que não se perdeu nós caímos nessa ribanceira a gente que estava com o cinto dentro do carro ficou todo o resto foi sendo jogado para fora o que não se perdeu na chuva e no bar na lama foi roubado com as malas enquanto a gente era socorrido eu descubro que eu estou só no hospital com a roupa do corpo rasgada e sangrentada e que não presta e que não sobrou nada guardado as devidas proporções eu me sentia mais ou menos no lugar de Jó com a síndrome do Parahai está caindo tudo na cabeça e a angústia era Deus por que é que isso aconteceu? eu lembro que alguém perguntou assim seis horários antes de viajar eu falei meu amigo a gente não orava só antes de viajar a gente orava a viagem inteira falei na hora do acidente a gente já estava orando seis horas sem parar aquele carro era uma reunião de oração ambulante não venha me dizer que foi falta de oração aí de vez em quando um dizia assim alguém deu brecha e sempre tem tipo os amigos de Jó aqueles amigos da onça para julgar você a verdade é que aquilo me gerou uma crise eu ficava falando para Deus eu dizia Deus certeza que esse acidente foi coisa do satanás mas eu dizia para Deus o diabo só pode tocar com permissão ou minha ou sua e eu dizia para Deus nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão ou seja por ele inatório eu dizia por que o senhor faria isso? e a minha vontade era dar um sermão para ele sobre como ser Deus tipo o senhor ganha para cuidar a gente para fazer o seu trabalho o que é que aconteceu? e eu ficava questionando Deus o que é que aconteceu? por que? e o pior é que eu não tinha resposta eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade com o silêncio quando eu casei eu falava para a Kery 28 anos atrás dizia se você me ama briga comigo porque briga no sentido de discussão de argumentação as vezes eu queria discutir algo e eu falava não, tá bom dizer tá bom coisa nenhuma você não vai defender seu lado a gente tem que conversar tem que argumentar esse negócio que eu disse você me ama nós temos que discutir as coisas mas assim nós temos que fazer água profunda não pode ficar no raso e eu dizia quando eu falo alguma coisa nada silêncio a verdade desse silêncio durou um ano e três meses até que no dia em que eu estava sendo ordenado estabelecido no Ministério Pastoral agora já estamos falando de novembro de 94 então quase 30 anos atrás eu tive uma experiência que seria muito marcante os pastores começarem a pôr as mãos sobre mim profetizar dois desses três pastores já estão com o senhor um deles muito vocês conheceram que serviu a casa aqui foi o pastor Francisco mas o Francisco falou coisas do meu coração como nenhum dos outros por mais que os outros foram palavras proféticas muito precisas e ele falou de coisas assim que eu nunca tinha falado para ninguém coisas que eu não admitia nem direito a Deus até medo de falar isso para Deus e depois eu fui conversar com ele eu falei cara nunca vi uma revelação dessa que palavra profética foi aquela ele olhou para mim e falou eu não estava profetizando eu falei se não estava profetizando eu estava fazendo o que porque se isso não é Deus falar eu não sei o que é ele falou não disse se não era Deus só disse que não era eu profetizando e eu falei me explica o que você está dizendo ele falou na hora que eu impus as mãos para orar por você ele falou eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado eu falei como assim viu ele falou vi como você está me vendo ouvir ele falar comigo como você está me ouvindo eu dizia tipo do jeito que acontece lá na bíblia aquelas aparições de anjos eu ficava pensando quem que vê um anjo não sai contando para todo mundo aí ele falou assim e quem me contou todas aquelas coisas foi o anjo eu falei inclusive deixa eu falar o que eu não falei em público e aí ele me deu detalhes basicamente o anjo disse o seguinte no momento em que apareceu do meu lado e ele foi pôr as mãos sobre mim o anjo disse para ele você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios eu tinha 20 anos de idade gente solteiro eu brinco e hoje nem eu teria ordenado eu mesmo daquela época o ministério eu ia esperar amadurecer eu ia esperar crescer eu ia esperar estar pronto então eu entendo a preocupação do francisco mas aquele anjo falou assim o altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele eles estão no lugar certo na hora certa fazendo a coisa certa e não há motivo para que você se preocupe traduzindo vai dar tudo certo e disse que aquilo tranquilizou o coração a semana já apontou para mim e disse quanto porém a este e aí o caldo entornou para o meu lado o anjo disse assim ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele e doeu ouvi isso e o anjo aparece para Daniel chama de homem muito amado aparece para Gideão chama de homem valente pô velho não rolou nenhum nenhum adjetivozinho bom nenhum elogio para mim eu me rebelei para provar que era rebelde mas não adiantou só provou o ponto e ele disse assim ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele então ele me andou apontando para mim e disse diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi como ele diz nas orações dele foi de fato uma tentativa de satanás de destruí-lo ele está certo quando diz isso mas diga para ele por que Deus o permitiu e o anjo começou a dizer o seguinte o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser preparado trabalhado por Deus e era só uma questão de tempo ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério o sucesso se transformaria em fracasso porque ele não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando então ele diz o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça Deus precisava pará-lo para não perder e até hoje mais de 30 anos se passaram eu tenho vergonha de contar a história porque eu passei um ano e três meses julgando Deus questionando Deus tentando ensinar ele a ser Deus e na verdade ele estava me guardando estava me protegendo o que eu comecei a descobrir é que muitas vezes porque nós abortamos alguns processos porque não queremos esperar a roda tem que girar tem que fazer acontecer a gente deixa de viver processos necessários de amadurecimento então o anjo apontou para mim e disse nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade aos poucos ele vai começar depois na hora certa voltar a viajar até que lentamente chegue o momento onde ele esteja pronto para voltar a fazer aquilo que ele faz sabe quanto tempo levou? 25 anos foi só quando eu fiz a transição da igreja da alcance aqui Curitiba que o pastor Marcena assumiu e Deus falou comigo um ano antes e diz agora quando você completar os 25 anos de pastorado eu estou falando de 5 anos atrás e diz estou te liberando para voltar a fazer aquilo que você fazia antes 25 anos depois não significa que eu não fiz nada ao longo dos 25 anos mas eu e você precisamos entender que Deus trabalha com processos e nesses processos envolve tempo e no tempo Deus trabalha dentro de nós entre toda a promessa de Deus bar disso e toda a promessa de Deus e o seu cumprimento tem um intervalo de tempo nesse intervalo Deus vai trabalhar mais dentro de nós do que fora de nós ou seja ele trabalha mais nos preparando do que necessariamente nos usando e fazendo acontecer e a gente precisa ter a mentalidade de paciência é lógico que nem tudo será necessariamente tão demorado eu lembro que em 93 antes do acidente eu já tinha escrito meu primeiro livro Falar em Línguas na época ele chamava a linguagem sobrenatural de oração depois virou só o subtítulo com o acidente com a interrupção das viagens o fato de ter ido pastorear deixei tudo no stand-by mas eu tinha uma convicção no meu coração desde a minha adolescência e Deus queria que eu escrevesse que essa seria uma das formas do Ministério de Ensino então depois de muita paciência porque eu fui pastorear a partir do final de 93 e 98 depois de 5 anos que pra mim era muito tempo eu falei quer saber chegou a hora de trabalhar e publicar o livro eu lembro de um dia era uma terça-feira consigo lembrar que era terça-feira e terça era o dia de reunião do presbitério a tarde a gente reunia na igreja tomava decisões que diz respeito ao governo da igreja mas a noite a gente não tinha atividade na igreja a gente reunia com as esposas pra ter um tempo de comunhão a gente comia junto e oração e buscar Deus junto e toda terça-feira aquele encontro mudava naquela terça-feira ia ser na nossa casa não lembro quando acordei de manhã tava no meu tempo devocional o Espírito Santo falou comigo assim a noite na reunião na sua casa o primeiro a chegar vai ser fulano fulano era o único solteiro do time nosso e era o único que nunca chegava no horário a gente ficava bravo com ele a gente dizia tu não tem nem mulher pra culpar pode ser que é ela que fica demorando pra arrumar aliás a gente chamava ele noiva porque a gente dizia que ele parecia uma noiva no dia do casamento do tempo que a levava pra se arrumar e aquilo era um teste de paciência pra todo mundo o Espírito Santo me disse ele vai chegar meia hora mais cedo eu falei isso é um evento apocalíptico se chegar no horário já é avivamento imagina chegar meia hora mais cedo e o Senhor me disse e a razão pela qual ele vai chegar mais cedo é porque eu dei a ele essa noite um sonho a seu respeito e ele quer falar com você mas não na frente dos outros mas quando ele chegar ele vai estar muito cheio de dedos de cuidado a conversa dele vai enrolar muito você manda ele cortar o papo diga pra ele que eu já te falei do sonho que é pra ele ir direto ao assunto repensa no dia que não passava esperei aquilo o dia inteiro nossa reunião era oito horas sete e meia a campainha toca eu lembro quando atendi ele na porta e eu já fiquei impressionado falei Deus está nisso aí ele entra começa aquela conversa a morte será que chove será que não chove eu falei fulano corta o papo e ele me disse se hoje de manhã antes ia chegar meia hora mais cedo se nunca aconteceu antes imagino que nunca mais vai acontecer ele me disse se ia chegar antes porque você teve um sonho ele te deu um sonho a meu respeito e você queria contar isso antes dos outros chegarem quando falei isso ele arregalou os olhos eu lembro dele até hoje eu lembro dele dizendo santo Deus da glória é de Deus aí o bicho ficou valente o pior que eu pensei o que quer que seja que ele vá falar eu já validei antes ele olhou pra mim e falou sabe do seu livro do falar em línguas falei sei e eu já tava esperando ele dizer vai ser traduzido pra várias línguas pra várias nações vai ter atiragem vai isso sei e aí ele falou Deus me disse que de novo você saiu na frente dele antes do tempo e não soube esperar a hora e aí meu chão sumiu porque o livro já tava na gráfica rodando eu fiquei pensando o senhor não podia ter falado em semana passada o que é que eu vou fazer com esse negócio na hora que sair da gráfica mas de alguma forma naquele momento eu tava dizendo de novo você não soube esperar um dia desse alguém falou poxa pastor a gente fica feliz saber eu com tantos títulos mais de 2 milhões de livros distribuídos né esse negócio da noite pro dia eu falei fala que foi da noite pro dia de novo que eu dou em você falei 30 anos construindo esperando esse negócio e vendo que foi da noite pro dia e tinha momentos eu lembro de um dia assim que eu falei Deus meu maior inimigo não é o satanás é você porque o diabo não pode impedir o seu plano o seu propósito se eu estalar o dedo esses livros vão acontecer mas o senhor não estala o dedo qual é o seu problema eu lembro de um dia que eu falei quer saber eu desisto desse negócio eu já nem sei se o senhor prometeu se fui eu que quis da minha parte eu desisto eu abro mão eu enterro esse negócio aliás foi a partir desse dia que começou a acontecer quando eu e você queremos muito que alguma coisa aconteça a gente tá dando sinal de gente que não tá pronto pra isso nossas próprias expectativas sinalizam que nós misturamos alguma coisa dentro da gente e eu tive que aprender a esperar com paciência isso foi em 2008 em 2001 um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou assim comigo na hora certa uma das pessoas que eu vou usar pra empurrar e movimentar os seus livros e levar isso pra um outro patamar se chama Márcio Valadão na época Igreja Batista na Lagoinha em alta na internet na televisão diante do trono nem se fala pensei um padrinho desse meu amigo é o que qualquer um ficaria feliz dois anos depois dessa palavra um dia num evento alguém me apresenta ao pastor Márcio fala não eu fui lá pra ouvi-lo nesse evento de pastores e quando eu tava entrando alguém falou vem cá deixa eu apresentar aqui ao pastor Márcio falou pastor Márcio esse menino tem abençoado muito nosso estado e quando falou e mencionou meu nome falou já li o livro dele pensei me confundiu com alguém mas eu não quis ser indelicado e dizer não o senhor me confundiu com alguém aí quando ele falou já li o livro eu falei é mesmo qual ele falou que você fala do agir de Deus o agir invisível de Deus que dá o testemunho do seu assinante pensei ele lê mesmo ele falou filho você me abençoou tanto com aquele livro eu queria muito que você fosse ministrar em Lagoinha aí começou a tocar a música da pastora Ludmilla na minha cabeça chegou a nossa vez chegou a nossa aula e lá fui eu janeiro de 2004 ministrar na Latista Lagoinha eu lembro Paulo Bermão foi comigo a gente botou tanto livro dentro do carro para divulgar os livros lá que as rodas do bichinho estavam assim até torta eu lembro a gente não tinha como conciliar uma agenda rápida como ele queria então acabei aceitando pregar em dois cultos de semana no meio de janeiro primeira semana de janeiro belo lison debaixo de chuva descendo morro mas ainda assim eu lembro que a pastora que me recebeu um dos cultos ela falou olha pastor desculpa com a chuva com as séries reunião está vazia reunião vazia era umas 2.500 pessoas eu pensando para quem acabou de começar outra igreja que era a primeira das alcances de Irati que estava com umas 150 eu pensei assim acho que nós já temos um bom movimento mas eu lembro que na hora de ir embora depois dos dois cultos das duas reuniões eu perguntei para o meu irmão falei e aí como é que foi ele falou como é que foi o que ele falou os livros gente eu botei livro na época a 5 reais parcelando em 5 de 1 tinha livro que me custava mais do que isso mas eu estava quase naquela filosofia do traficante a primeira vai meio de graça e depois a gente tenta né mas eu lembro que eu perguntei para o Paulo falei e aí quanto vendeu ele falou 150 falei 150 ali falou não 150 reais ele deu 30 livros aí eu falei não estou falando sério ele falou eu também eu falei nos dois cultos nas duas reuniões ele falou é ele disse vem cá ele abriu o porta a mala do carro e mostrou estava tudo igual o jeito que veio e eu falei não foi dessa vez mas também o pastor Márcio não estava aqui para fazer a propaganda alguma coisa vai acontecer e não aconteceu nada ninguém nunca mais me chamou ninguém tocou no assunto ninguém falou de livro e eu lembro que simplesmente na minha na minha cabeça eu cheguei a uma conclusão eu falei Deus não falou nada eu acho que eu inventei o que eu queria ouvir e vamos botar esse negócio de lá 2013 acho que foi finalzinho em 2012 o Lou Engel veio dos Estados Unidos para fazer um decol em Belo Horizonte nos pediram ajuda a gente traduziu publicou o livro dele DNA do Nazireu e a gente fez a movimentação para estar lá mas eu lembro que a turma disse você consegue estar com a gente no decol eu falei olha estou no meio do evento não consigo não mas eu lembro que um dia a Nívia falou comigo com a Kelly ele falou olha tem um momento que os adolescentes vão estar orando mesmo que vocês não possam sair mande Israel para lá a gente precisa dizer os adolescentes crentes sérios comprometidos com Deus com esse momento de oração eu falei não ele tem condições conversei com ele falei filho você vai vai você vai ficar na casa de amigos eu organizei as coisas mas eu lembro quando eu estava em um evento em São Paulo ministrando que eu comentei e falei olha meu filho vai ter um momento de oração lá no decente eu falei por que você não está lá eu não estou lá por causa de vocês dessa agenda que eu estou aqui os caras pelo amor de Deus vão mexer nessa agenda quando que ele ora lá eu falei é na sexta-feira você prega na quinta encerra no sábado compra uma passagem de última hora vai lá está com seu filho menino está começando você tem que estar junto e lá fui eu só para dar de pai e coruja só para ver ele orar cinco minutos orar não era nem pregar e por que fui um dos organizadores me viu no evento falou você apareceu só vi um pouco já estou indo embora vou daqui para o aeroporto ele falou cara deixa eu te apresentar o look que quer te agradecer o negócio do livro falei claro na verdade a turma já foi para o restaurante você pode comer com a gente posso aí me levaram quando cheguei lá entre outras pessoas estavam na sala pastor Márcio todo mundo mas quando entrei sentei todo mundo já estava comendo conversando eu cheguei quieto eu entrei quieto fiquei eu tenho uma linha de ficar me esticando na cadeira e um dos momentos que eu fiz isso torci o pescoço para um lado torci para o outro quando eu vi o pastor Márcio que estava duas cadeiras depois de mim estava fazendo a mesma coisa e a gente se olhou ele falou subirai você falei sou eu ele falou filho seus livros me abençoam tanto eu pensei não começa aí ele falou o último que eu li foi de todo o coração e dizer os nomes o filho como você me abençoa tem algum livro novo saindo estou escrevendo um que é o propósito da família ele falou sai quando eu falei não sei eu estou submetendo vários livros primeiro você não me daria onde que são desses que possam olhar eu pensando não criei expectativa o senhor já me frustrou antes ele disse filho anota meu e-mail ele falou vou te dar meu e-mail pessoal manda para mim anotei e mandei nunca disse se recebeu nunca falou se leu eu falava adeus eu estava quieto o senhor nem precisava ter falado nada disso comigo mas aí no início de 2013 alguém entrou em contato comigo um dia e falou olha pastor Marcio quer que o senhor venha pregar num evento numa conferência do Espírito Santo e fique com os cultos do domingo eu olhei a agenda já tinha um compromisso falei não posso a pessoa falou ninguém fala não pastor Marcio falei eu vou falar eu já tenho compromisso eu lembro que o pessoal começou a insistir eu lembro que a secretária da igreja dizia o senhor vai falar não pastor Marcio eu tenho um compromisso eu não vou derrubar alguém por causa deles não dá pergunta se dá para mudar não dá pastor o evento é feriado não tem eu falei paciência e aí eu falei e manda um e-mail na minha frente que eu quero ver você falar ou não eu lembro que ela estava com o coração pesado mandou um e-mail falei certeza deixa eu ver se está na pasta enviar saí quando saí entrei numa reunião quando entrei na reunião o pessoal marcou a reunião marcou a reunião para desmarcar o evento da semana anterior calma aí olha nós vamos ter que desmarcar o evento da semana anterior quando desmarcar eu lembrei que o pessoal que estava com o evento da outra semana que era um pessoal lá do Pará eles ficaram me ligando disse cara quando nós marcamos com você a gente nos tocou que era o feriado de Copos Cristo não dá para mudar o fim de semana eu falei também não dá porque eu tenho um compromisso falou cara nós temos um casamento aqui no Copos Cristo que é o casamento sabe aquele cara assim que é o milagre ter casado nós não podemos ter um evento não dá para ter casamento no meio não estamos sabendo como vai fazer isso falei cara você decide se eu não quer o evento eu não posso mudar quando desmarcou eu liguei para ele falei amigão lembra aquele fim de semana antes que você queria por causa do casamento acabou de liberar ele falou pois é o cara não vai mais casar falei o sangue de Jesus nem poder aí eu falei sério o negócio mudou aqui por que? eu falei não achei que você estava com aquele problema se você não está deixa para o outro ele falou mas se você quiser a gente muda falei não você não vai ter não muda eu já estava nessa também não quero aí ele falou mas se a gente mudar você tem algum outro evento para atender eu falei eu tenho mas não é importante vamos manter ele falou deixa eu decidir se é importante quem é que te chamou? eu falei amigo se não vai ter o casamento acabou ele falou se eu não vou desligar esse telefone sem saber qual convite você tem qual a proposta você tem de remanejamento eu falei um pessoal de Belo Horizonte quem? Magoinha um pastor de departamento chamou eu falei não o próprio pastor Márcio eu falei ninguém fala não o próprio pastor Márcio ele disse você vai para esse evento está mudado aí eu lembro que eu voltei falei você mandou um e-mail a secretária falou mandei eu falei desmanda ela falou não tem mais jeito eu falei me passa o contato da pessoa liguei falei você já recebeu um e-mail ainda não falei olha te mandei um e-mail com a negativa mas uma santa bagunça aconteceu aqui eu vou mas é nos meus termos ele falou estamos aceitando qualquer coisa resumo lá fui eu no costume passou Márcio pegou meu livro nesse internet a sair do livro da família e ele falou gente eu tive o privilégio de ler esse livro que o Subirá me mandou um e-mail antes é um material fantástico vocês nunca me veem recomendando nada ele está vendendo um preço ridículo que é para ajudar vocês mas menos se fosse um valor e ele começou a recomendar o livro enquanto ele falava eu estou sentado antes de eu subir para cá começa a encher meu celular de mensagem o pastor do Rio de Janeiro que estava assistindo o culto falou por esse preço eu quero quatro mil livros aí o outro começou a dizer vai ter que vir aqui lançar eu não consigo explicar para vocês qual foi o efeito durante um tempo no nosso escritório o pessoal falava assim o efeito lagoinha dizia pastor nós sabemos se o senhor está pregando lá e o impacto que a rede super está gerando só pela intensidade de pedidos eu lembro que meu irmão perguntou por que você acha que nós vendemos só 30 livros eu falei botaram naquele canto esse negócio é 270 graus de ângulo 3 andares de altura tudo quanto é portão quem é que vai naquele canto pegar o material mas naquele canto que o pessoal chama da tenda da benção eu vendi de 2013 a 2018 mais de 50 mil livros só naquele mesmo canto sem contar o que aconteceu depois a verdade é que quando há um tempo correr de Deus algumas coisas vão acontecer e quando o tempo ainda não chegou não adianta você forçar a barra hoje é muito mais fácil para mim falar dessas coisas porque eu estou no tempo onde quase tudo que foi prometido está acontecendo mas até chegar lá foi um parto e eu gosto de dizer às pessoas algo que é o seguinte terceiro e último tópico acelerar pode retardar mais do que a nossa maturidade pessoal que vai sendo trabalhada durante a espera e você precisamos entender que é o propósito de Deus como um todo e quando falamos do propósito de Deus como um todo tem questões que não diz respeito somente a gente o que teria acontecido com José se ele tivesse sido lembrado pelo popeiro como nós falamos antes algo muito interessante a respeito de Moisés a Bíblia diz em Atos no capítulo 7 e no verso 17 como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão a palavra traduzida tempo aqui no grego é Cronos Cronos é o tempo cronológico aquilo que a gente mede no relógio no calendário e eu já vou falar de que tempo é esse quando chega o verso 20 de Atos 17 na pregação de Estevão a Bíblia diz assim por esse tempo nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus a expressão do 17 é quando se aproximasse o tempo Cronos por esse tempo nasceu Moisés Cairos 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 diferente do Cronos ele fala de uma estação profética nem sempre exatamente aquela aquela data e aquele tempo da folhinha do jeito nós medimos mas ele fala de uma estação profética qual é o tempo da promessa de Deus a Abraão Gênesis 15 de 12 a 14 diz assim ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor encerrado as trevas o acometeram então lhe foi dito sabe com certeza que a tua possibilidade será peregrina em terra alheia será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos mas também eu julgarei a gente a que eles tem que sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas então estamos falando lá do primeiro patriarca Abraão Deus disse deixa eu te dar a letra o que é que vai acontecer lá na frente sua descendência vai ser peregrina eles vão sair daqui eles vão para uma terra onde serão sujeitos a escravidão Deus diz vai durar 400 anos Deus diz depois eu vou julgar aqueles que o sujeitaram eles vão sair de lá com grandes riquezas eles vão voltar para Canaã então Deus falou o texto diz quando se aproximava o tempo que Deus falou Abraão qual era o tempo? 400 anos a Bíblia diz por esse tempo e nessa estação profética nasceu Moisés quando você lê o livro de Êxodo aliás isso é repetido não só em Êxodo mesmo no livro de Hebreus o tempo todo a Bíblia diz nasceu Moisés que era formoso a Bíblia só diz isso eu lembro que eu ficava olhando para esse texto e dizendo e quem é a mãe não vou dizer o pai porque os pais a gente tem tem que observar que às vezes eles tem uma dificuldade de ver beleza em criança mas quem é a mãe que vai olhar para o filho que nasce e não acha bonito nós os pais a gente acha que nasce com cara de joelho amassado o meu quando eu vi todo coberto de placenta de sangue a primeira coisa que eu pensei não foi que coisa mais linda foi assim eu amei essa coisinha feia só que é só Estevão que vai dar esse detalhe que ninguém deu que diz que ele era formoso aos olhos de Deus o que a Bíblia está dizendo é que eles viram uma beleza diferente eles viram que o menino era atraente mas era uma percepção ele vai servir a um plano divino ele tem um papel e uma missão diferenciada e a Bíblia diz que ele nasce na estação onde o tempo da promessa está para cumprir ou seja tudo está se encaixando e convergindo para que o plano de Deus seja vivido mas quanto tempo deu São Abraão? 400 anos agora olha Êxodo 12 40 e 41 olha o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos aconteceu que ao cabo dos 430 anos nesse mesmo dia todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito mas Deus não diz para Abraão 430 anos Deus diz para Abraão o tempo que eu determinei são 400 anos daí eles voltam só que eles saíram 30 anos atrasados a pergunta é por quê? quando eles saíram com 430 anos liderados por Moisés a Bíblia diz que Moisés tinha 80 anos agora quando Moisés tinha 40 anos de idade então 40 anos antes ele saiu logo no ano 390 da escravidão o que é que aconteceu? a Bíblia diz que o Moisés sai da cor de farol para visitar os seus irmãos e vê um egípcio oprimindo um do seu povo ele toma as dores e mata o egípcio quando você lê a pregação de Estêvão você vai ler exatamente assim Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele Deus daria livramento a Israel mas eles não entenderam ele tinha certeza esse cara começou a olhar e dizer meu nascimento o tempo onde acontece a forma como tudo aconteceu quando os pais tinham que rejeitar os filhos quando os filhos homens deveriam morrer a maneira como eu fui acolhido treinado na casa de faraó com todo o treinamento para ser um líder Deus vai usar isso tudo dele tem um plano e um propósito a ficha do cara caiu ele entendeu mas ele ainda não estava no tempo certo e o texto diz ele cuidava que os seus irmãos entenderiam mas eles não entenderam um dia desse alguém me perguntou pastor por que o senhor acha que tem tanta gente rachando dividindo igreja por aí o senhor acha que essas pessoas não são chamadas para o ministério eu falei normalmente são o problema não é falta de chamada o problema é não esperar a hora do reconhecimento é tentar fazer acontecer o cara tem tanta convicção do chamado que ele não entende que o reconhecimento é um conjunto de fatores que ele flui dentro do tempo de Deus e muitas vezes essa impaciência ela custa caro então faltava dez anos para o prazo divino terminar e o Moisés diz eu sou o cara Deus vai me usar ele não pode esperar mas aí o que acontece quando ele mata o egípcio e o faraó fica sabendo e diz peraí o meu neto adotado criado em casa está se virando contra nós para defender esse povo ele tenta matar Moisés Moisés vaza 40 anos se passaram agora no ano 430 Deus aparece para Moisés na Sars o que é que Deus disse para Moisés na Sars finalmente já morreram aqueles que iriam te matar em outras palavras finalmente a poeira baixou a confusão que você fez cabeção baixou só agora vamos retomar o plano e porque ele não quis esperar 10 anos ele não só esperou 40 mas o povo inteiro perdeu 30 anos a mais quando eu fico olhando para as escrituras uma convicção que me vem eu acho que isso é sinal que a gente está amadurecendo é que acelerar muitas vezes pode retardar eu fico olhando para muita coisa que ao longo da minha caminhada era aquele desespero vamos resolver vamos fazer acontecer vamos e muitas vezes a gente cria problemas dificuldades e para resolver isso no final das contas se gasta muito mais tempo se tem muito mais desgaste do que se a gente soubesse esperar no senhor então eu preciso trazer uma palavra ao coração de vocês hoje e chamar você a um entendimento de confiança em Deus o meu e o seu destino não está na mão das pessoas o que José pensou quando seus irmãos o venderam muita coisa pode ter passado na cabeça daquela criatura mas tipo assim eles decidem minha vida daqui a pouco ele está lá com um escravo na casa de Potifar porque é uma mulher inventa uma mentira ele está na cadeia daqui a pouco na cadeia ele vai descobrir que Deus usou toda a série desses eventos para deixá-lo na cara do bobo para que na hora certa alguém dissesse tem alguém aqui que interpreta ações ele fosse colocado diante do faraó e todo o plano e o propósito de Deus pode se cumprir mas até que isso acontecesse eu acredito que eu e você vamos ter que entrar num lugar de aprender a confiar que o meu e o seu destino não está na mão das pessoas não está na mão das circunstâncias há um Deus cuidando de mim e de você eu não sei dizer quanto desgaste eu tive com muita coisa eu lembro que um dia eu falei para Deus por que o senhor fala tanto tempo antes de acontecer não dá para prometer mais perto um dia desse a gente estava numa ordenação camarada recebendo palavra profética eu vou te usar e glória a Deus aleluia eu cutucando os outros eu falei pobrezinho alguém vai falar para ele que não vai acontecer nada de pressa o senhor dizia não nós sofremos deixa ele sofrer a gente estava fazendo chacota até do negócio aí um dia eu falei para Deus por que o senhor fala tanto tempo antes não dá para falar mais perto em vez de quase matar nós na ansiedade mas quando Deus faz promessa gente ele não está só anunciando o que ele vai fazer ele está nos dando oportunidade de nos prepararmos de cooperarmos com ele e muitas vezes a ansiedade ele falou ele faz tudo sozinho Paulo diz Fatimó de acordo com as profecias foram ditas a teu respeito combate firmado nelas o bom combate e acho que uma coisa boa de quando você já tem um certo tempo de caminhada com Deus é que você começa a entender não só que há processos que eles requerem tempo mas a importância do tempo para que eu e você possamos amadurecer algo que eu ficava me perguntando para Deus por que o senhor me chamou para pastorear uma igreja local o seu chamado inicial era para servir o corpo de Cristo a sensação que eu tinha era dizer o senhor me fez sentir o gosto me cortou o barato de tudo isso me confinou dentro de uma estrutura que não me permite viver o chamado você sabe o que eu mais ouço dos pastores andando pelo Brasil mesmo fora a forma de subirá se você não tivesse sido um pastor local você não seria tão útil para a igreja hoje você não teria noção do que é a realidade da igreja hoje ao mesmo tempo a gente começa a entender depois várias coisas você diz não é que Deus estava certo como sempre está então assim eu queria provocar uma resposta de fé no seu coração de que é um Deus cuidando de mim e de você e que a gente pode se abandonar aos cuidados dele sem restrição de confiança dizendo ele vai fazer a seu tempo a sua forma a sua maneira que tiver o meu alcance eu faço no sentido de me preparar de orar de estar disposto de viver cada etapa servindo a Deus da melhor maneira possível então se você olha para o José ele está como escravo na casa de Botifá a Bíblia diz que ele virou chefe dos escravos qual era o chamado dele? governo liderança aí o cara diz estou aqui como escravo vamos começar treinando aqui vou ser chefe de escravo quando ele vai para a prisão a Bíblia diz que ele virou chefe dos presos o cara está treinando em todos os níveis para viver aquilo que Deus tem o que eu e você não podemos é esperar sentado fazendo nada mas assim sem acelerar sem concorrer com Deus mas cooperando com ele se permitindo ser trabalhado isso vai fazer toda a diferença hoje quando eu vejo algumas coisas acontecendo eu falo senhor Hebreus 6.10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que nós fizemos do amor que demonstramos para com os santos essa argumentação de que ele não é injusto precisa estar no meio do seu coração tem coisas que em você fazemos que a gente fica perguntando ninguém viu ninguém percebeu vai ficar por isso mesmo mais do que o tio de Sté livrou a cara do rei ficou sabendo a conspiração contra o imperador que dominava o mundo os seus dias e ninguém fez nada para agradecer só que um dia o imperador perde o sono não tinha internet não tinha televisão aí o cara desce e lê as crônicas do reino e pede para alguém trazer o cara abre lá justamente o episódio que fala do Mardoqueu desbaratando a conspiração o rei pergunta o que foi feito para agradecer esse homem o cara não foi feito nada como nada não pode ficar sem gratidão pois é mas se tivesse alguma recompensa estava escrito aí o rei diz nós temos corrigir o erro e ele acorda decidido arruma a coisa aí chega o maior inimigo de Mardoqueu que já fez tudo né para simplesmente tirar o Mardoqueu do cenário para matá-lo e o rei pergunta Ramon o que a gente deve fazer o homem de quem o rei se agrada o B está achando que era com ele falou pegue seus principais oficiais bote ele no seu cavalo o seu mando com a sua coroa e o principal dos seus oficiais fique proclamando a grandeza dele o rei olhou para uma mão e falou o principal dos oficiais é tu o maior cara que eu quero honrar é mais do que eu e aí de repente você olha tudo aquilo que parecia esquecido na verdade estava guardado armazenado para que na hora certa o crédito pudesse ser colhido há um Deus cuidando de mim e de você e a gente não precisa ficar ansioso com absolutamente nada percebe essa palavra? vamos ficar em pé para parecer que está acabando Tiago capítulo 5 verso 11 diz eis que temos por felizes os que perseveraram firmes temes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu o que o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo o que é perseverar firme é essa capacidade de dizer eu não desisto há momentos onde a espera vai mexer profundamente comigo com você com as nossas emoções com a nossa confiança e nós vamos ser testados nós vamos ter que questionar ouvir mesmo Deus falar promessas se ouvir nós podemos confiar porque Deus não vai quebrar a sua palavra Ele não vai brincar conosco mas não é que é confuso e o Deus que prometeu abraão dar um filho quando Deus diz para ele abraão e sacrifica o filho você acha que o velhinho não pensou que Deus estava meio bipolar uma hora da filha estava arrancando a filha não sabe o que quer mas ao mesmo tempo quando ele vai adorar ele fala para os servos eu e meu filho iremos e voltaremos ele sabe que ele está indo para matar o menino mas como é que ele diz voltaremos o livro de Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar seu filho porque se tinha promessa não podia parar naquele sacrifício e sabe por mais contraditório que as coisas pareçam e você precisando pensar doida é a gente de achar que sabe melhor do que Deus doida é a gente de achar que vai entender a mente os caminhos e os pensamentos maiores nós podemos confiar nós podemos confiar é o pior que eu esqueço como era a ansiedade nessa fase da vida em que muitos de vocês estão a gente dizia maraná também Jesus mas espera eu casar primeiro aí depois quando você resolve a ansiedade de quem é finalmente o Carlos começa a ansiedade e vem o filho e como é que lida com o filho e como é que vai ser a carreira e como encaixa o chamado e como o ministério e cada vez você acha superou uma tem mais coisas mas hoje aos 51 anos de idade já vou eu posso dizer pra você eu aprendi a dizer como Davi esperei com paciência no Senhor a espera é importante a espera produz resultados em nós e ela deve ser vivida com a melhor das atitudes essa paciência de que é um Deus cuidando de tudo tudo que nós vamos construir na vida de seu matrimônio criação de filhos ministério projeto de Deus são são todos projetos a longo prazo são projetos com a vida inteira e você não vai chegar lá correndo em área nenhuma vai ter que ter paciência pra tudo pai nós te pedimos que não só aqui e agora as vezes depois deixamos esse lugar de culto que aquilo que o Senhor começou não só a falar mas a fazer produza fruto e resultado dentro de cada um de nós a gente tentou aplicar isso da forma mais generalizada possível pra todo mundo mas a verdade é que cada um precisa daquela aplicação individual personalizada e nós oramos pelo toque do Senhor oramos por fortalecimento da fé e da confiança nessa noite oramos ó Deus por uma fé renovada na dependência do Senhor na capacidade de se entregar aos teus cuidados oramos por fortalecimento em nome de Jesus oramos oramos por fortalecimento